Let's go, oh baby, let's go Let's go, let's go Let's go, oh baby, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Fala de cara, só esse novo começo A cura de liberdade, colocar o desejo de novo Tem os sons que é espírito e poder Cansamento que não para até buscar a mulher Pergunta sem resposta, mas sem olhar Vontade necessária, que não pode faltar Muitos são bem vazios, mas não vão desistir No céu do céu, você olha onde é o nível daqui O corpo pinta bem alto, faz o mundo parar Vontade negativa, que não pode calar Se o sol não é sempre prazer, sempre ali Não quero tempo pra mudar, tudo eu construí Enquanto eu faço o amor, todos fazem a guerra A paz que eu procuro, está na atmosfera Eu só quero dançar, fazer barulho daqui Se a gente pode somar Se a gente pode somar Se está em fase de primeiro Emots natural Se a gente pula We're bringing this up in our world Quando o dia chega, junta e não para Falta muito perto, cara, a gente nunca se para Cara, tanto que não dita, seja lá onde for O mundo é disparar e não tem as mãos Especial, algo sobrenatural Faz dançar, vibrar a marca Se entregar, a gente faz o que quer Tendo corpo sentir, tendo medo Como a nossa faz a roupa feliz O corpo não tá danhado, não faz o mundo parar Vontade de evitar, o que não pode calar Se o som vai ser pra você e pra mim Não quero tempo pra lidar, tudo bem com os tudo Enquanto faço o amor, todos preferem a guerra Acho que eu tô muito, cara, atinge fé Eu só quero dançar, fazer barulho aqui Se a gente pode somar, tanto que Dance of the love Sweet from the heart Strength from the heart Strength from the heart Death of the love Strength from the heart A dance of love 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 Amém. Amém.